Ah, sei lá que é a tal da pedra branca ali, que até agora eu não via nem a cor da pedra. Não via nem a base, nem a parte de cima, nem o lado, agora vimos uma pedrona ali, provavelmente é a pedra branca. Olha que dá para ver um mar, ali de cima, deve ser legal. Aqui a inclinação está bem forte. Vamos lá, gente. Parece que chegamos ao cume, na Praia Branca. Nossa, é alto mesmo, 150 metros. A gente demorou duas horas para subir aqui, uma hora e meia para duas horas para subir. O próprio trajeto já vale a pena. A gente demorou duas horas para subir aqui. A gente demorou duas horas para subir aqui.